Boa pergunta, não? Foi, foi Bárbara. Como é a pergunta? Você é a primeira pergunta. Você falou, todo mundo fica nervoso comigo. Sim. Então depois eu pergunto. Todo mundo fica nervoso comigo. Mas eu tenho uma dúvida. Se a presidenta Dilma ficaria nervosa com você. Por que nós somos tão iguais? Eu e ela. Mas eu não sei. Acredite apenas. De onde você é, bebê? Eu sou da Venezuela. Venezuela? Nossa! É legal, Venezuela. Ah, eu adoro colocar em saia justa. Quis os afrontar. Coisa de detalhe, bobagem.